o nosso vídeo alimentação de abelhas então aqui nós estamos vendo a abelha está chegando hoje dia 1º de setembro 2020 chegando com muito pólen pode olhar a maioria das abelhas chega chega com pólen são seis e vinte da manhã e aí vamos olhar aqui do outro lado aqui são quatro estruturas dessas com a abelha olha só pessoal observa a quantidade de abelha que chega com pólen basicamente aqui mais 90% das abelhas estão chegando estão chegando com pólen que é outra estrutura tá inclusive aqui é a caixa de mim tá indiana essa aqui e aí as abelhas basicamente só chega com pólen o outro lado 6 e as a ver essas abelhas estão descendo aí todas com pólen vai ficar um pouco Reflexão da luz Mas pode olhar Só dar um zoom para ele Olha aqui Pode E bem aqui Ela desce por aqui Olha aí Eu vou explicar Sem muita enrolada A alimentação de abelhas Para vocês nesse vídeo Só No nosso vídeo Vocês acabaram de ver Minhas abelhas chegando Na criação Com muito pólen Então esse é um alimento Extremamente interessante Para as abelhas Vamos entender aqui um pouquinho Claro que eu não vou me Ater muito A questão científica Mas A alimentação de abelhas A alimentação consiste em mel e pólen E vamos entender O mel Mel de abelhas Ele é rico em dois açúcares Dois monossacaritos Frutose e glicose Sendo que predominantemente Se é mel de abelha Esse aqui em maior quantidade Esse em menor quantidade Isso é o mel de abelha Qualquer mel De qualquer abelha Inclusive até de vespa Tem relatos O pessoal já fez Uma análise De mel Tem um enxur Tem algumas vespas Que produzem mel Não são só abelhas Não Já vi Só falando Algumas vespas Produzem mel Vespa é diferente de abelha Apesar de ser a mesma É classe É classe Insecta Mas não são Abelhas Possui aminoácidos Os mês Qualquer tipo Mel Mês Ou meles Tá Aminoácidos O que são aminoácidos São biomoléculas Que constroem as proteínas De que maneira Você fala Pela questão De perda de uma molécula de água Vai acontecendo A ligação Entre a extremidade De um aminoácido Aminoácidos Que tem uma extremidade Que é um ácido Carboxílico Ou seja CO H E tem a outra extremidade Que é um Na verdade O que? Uma Você tem lá A questão Amina Amina por que? Porque tem na verdade NH2 Tá Então Isso é a característica Aminoácidos Proteínas Inclusive Duas proteínas São encontradas Em todos os mês Ou meles Quais são essas proteínas? A Invertase O que é a Invertase? Ela é uma proteína Além de proteína Ela é uma enzima Eu costumo nas aulas Em Biologia Porque aqui não é aula Aqui é totalmente diferente Uma aula a gente faz De uma maneira bem diferente Segue todo um Um protocolo Vamos chamar de protocolo Até porque Às vezes quebra O aluno faz pergunta E tudo Segue um planejamento Segue um planejamento Tem um título A aula Tem um objetivo Tem um objetivo Geral Tem objetivos Específicos Tem metodologia A referência bibliográfica No final Tem todo Segue todo o protocolo Tá Mas Costumo dizer para eles Olha Toda É difícil eu digo Não Toda enzima é proteína Nem toda proteína É uma enzima Então A Invertase O que ela faz? Ela atua nos Carboidratos No caso Néctras São diferentes tipos Que ela mistura A cosa Que as abelhas Recolhem Das flores Ela atua Simplesmente Separando Os Olicosacarídeos São entre os Disacarídeos Tá E monossacarídeos Vai existir proteína Ainda Chamada Glicose oxidase O que que tem Importante Nessa proteína Que é uma enzima Também Ela atua Ela é um Antibicrobiano É principalmente Um bactericida Tanto que O que tem falado Não Não consiste Não é real Eu vou citar aqui o nome Ela é doutora Renilda Ela assiste aos meus vídeos Ela estudou Fez a graduação Exotecnista Fez a Mostrada dela Na Univásf E o doutorado Da Universidade Federal Da Bahia UFPA E um dos estudos Dela Ela estava fazendo Lá no laboratório De microbiologia Da Univásf Ela estava Ela testou Méis Diferentes Origens Vamos pensar Produtores Para ver a ação Microorganismo E não se Vamos pensar O mel Não se caracterizou Um bom meio De cultura A gente sabe Que ela utiliza Vários meios de cultura Meios de cultura Pode ser líquido Semilíquido Normalmente o isólico Que é nas flacas de pet Onde usa somente Uma substância Um carboidrato Extraído das algas Que é o agar Para dar consistência Para só segurar o meio Mas vem os nutrientes Trabalhou com diferentes tipos De meios de cultura Mas trabalhou com mel Também Como alimento Para bactérias Não cresceu Bactérias e fungos Poucos cresceram Não é que não cresça Então quando falar Algumas coisas Tem que ter Conhecimento Outro ponto Tem várias doenças Diabetes Que são causadas Por vírus Várias diferentes Microorganismos Os vírus Tem uma característica Parece que o pessoal Não estudou nada Não aprendeu A parte de microbiologia Do ensino básico Vírus Gente São todos As celulares Característica Dos vírus Eles não Têm Atividades Metabólicas Eles dependem Das células Eles são Todos eles Parasíte Intracelular Obrigatório Diferentemente Do mel O mel Não é célula A gente pode até Encontrar Alguma célula Perdida no mel Mas Onde que esses Vírus Iam prevalecer Iam ficar Dentro desse mel Quem está falando Isso está Correndo Num erro Bavíssimo Os vírus Vamos pegar Por exemplo Você está vendo aí O caso de vírus Tem vírus Que eles ficam Um tempo Para decristalizar Ficar no ambiente Mas de modo geral O que é que acontece Eles dependem De células Para as portáveis Estarem alojados Pensar Hospedando São hospedeiros De células Ou a célula é hospedeira Na verdade Eles são Os hóspedes Ele Fora de célula Ele fica um tempo Tem alguns Que consegue Se manter Um tempo Ainda viável Mas de modo geral Não demora Tanto O vírus Da pandemia O que o pessoal Está falando Pode chegar Dependendo do ambiente Por favor Até 72 horas Ainda viável A partir daí Ele morre Então no mel Não acontece isso Os mel São importantes Porque eles têm sais Sim Tem sais Que são importantes Para as abelhas E aí Só lembrando aqui Tem várias pessoas Que entraram em contato Com mim Mário da Bahia Ele acompanha O meu canal Ele perguntou Ele falou Minhas abelhas Estão com polenar Será que não é mel Que não é garapa De açúcar Que eu adicionei Para as abelhas Que está dando Ataque de folíde Um Sequencialmente Eu digo não O folíde Ele não vai atrás De modo geral Ele vai atrás Do pólen Que eu vou falar Sobre o pólen Dois Lucas Que mora No lagarto Pernambucano Também está em contato Ele está com a jandaria Disputou O mel Mel de africanizada E a abelha Não pegou Eu vou explicar Por que não pegou Ela não pegou Bem Porque esse mel Já está com Ele não tem Ele tem pouca água Aí vamos Mas vamos Entender aqui Esses sais São importantes Porque as abelhas Precisam Na fase larval Mas sempre Toda vida do animal O melhor Do ser vivo Depende também De determinados tipos de sais Por exemplo Nosso caso O sal que a gente Precisa muito É o cálcio Mas no início Da nossa vida Tanto que Nós somos os Um dos mamíferos Que ainda adultos Continuamos Consumindo leite Os mamíferos Consomem leite E tem vários Papéis no leite Além de ser Nutricional Mas tem uma questão Que é estrutural Os sais Que vão participar Da composição De dentes e ossos Importante É isso As vitaminas Vitamina É outra coisa Que o pessoal Não entende Os médicos Têm vitaminas E as vitaminas Elas são Biomoléculas Que elas tem um papel Interessante No cirurgível Elas são Defesa ou reguladoras Elas não são Nutricionais Elas não são Estruturais Elas não são De reserva Elas não tem Nesse papel Elas tem papéis O que? Reguladoras E De defesa Por exemplo Vamos pegar a vitamina A É o tal Vitamina A Se a pessoa Tive uma carência De vitamina A Pode ter o que? Você foi estudado Pelo holandês Lá no século Dezenove Dezenove Século XX Não sei direito Mas foi isso Não vou aqui Retender em data Não Detender em data Jamais Ele viu Muitas crianças Na África E na Ásia Que tinha uma Baixa Alimentação Baixa Em vitamina A Elas tinham Uma chamada Cegueira noturna Ou O que que é isso? Em pouca luz Elas não enxergavam Porque falta A carência da vitamina A vitamina K Regula a questão Do sangue Na coagulação Participa A vitamina D Que é a única Que o ser humano Produz A vitamina D Ela tem a importância Que ela regula A questão de Síntese De que? De cálcio Nos ossos Papel importante Uma carência da vitamina D Que pode levar A osteoporose Claro que o sol Tem doença de velho Então Tem que estar atento Então As vitaminas Tem esses papéis Vários papéis Tem várias vitaminas A carência da vitamina Leva a várias doenças Várias patologias Bom Água Os meios Se a gente pensar Em espécie Vou falar aqui Do gênero Ápice Aproximadamente A concentração De água É em torno De 15% Pode ser um pouco mais Menor do que isso É pouco Proval Se a gente pensar Em abelhas Nativas Essa concentração Ela pode ser Aproximadamente De 20% Mas pode chegar Até 24% Vamos entender isso Em um volão Para a gente entender Isso de uma maneira Bem prática Se é 15% Se você tem um litro Isso vai ter 150 ml Ou mililitros De água Eu tenho Mel de ápice Aqui Esse mel aqui Ele parece ser Mais concentrado Esse aqui Foi coletado Dia 25 de dezembro Está envasado Eu tenho Um foi coletado Dia Também de ápice Parece até O mel de Pernodonativa Não Foi coletado Dia 16 de Março Este ano Ano passado Eu tenho Mel aqui Esse mel de mandaçaia Esse mel aqui Tem um litro e tanto Isso aqui foi tirado Só de uma mandaçaia Essa mandaçaia Aí vamos entender Essa mandaçaia Ela foi destruída Pelo bichinho Que é um neurótere O neurótere Um inseto A classe inseta Filoartropa E está relatado No livro A abelha Jandera No passado No presente No futuro E o que aconteceu Aí tem um pouco De impureza Isso aqui é resíduo De cera Aqui ainda tem O resto da cera Que eu coletei lá Eu deixei no congelador Essa cera Eu deixei esse mel Aí depois Esse mel eu tirei Eu coloquei Num bichinho Um pote desse Que tem a embalagem De açaí E coloquei também Num pote de sorvete Aí eu passei Para aquela garrafa ali Garrafa pet Que eu vou alimentar Minha sabera Que eu vou fazer Multiplicação Até o final do ano Esse mel vai ser Multiplicado Passou para o congelador Certamente Por conta dessa Baixa temperatura Em torno de 6 Leos Celsius negativo Matou tudo Que era micro-organismo Aí ele existia Mas a causa Não foi micro-organismo Foi uma herança Que eu herdei Herança Maldita Terrasco Aí está aqui Esse material Vai como Passou para o congelador Eu inclusive Vou adicionar Porque eu recebi Uma colônia Do método Juazeiro E a colônia Eu descartei Todo o material Que eu descartei Que eu desconfiei De envenenamento Na questão da dúvida Eu não tive como Fazer análise Eu nem faço Eu não Eu preferi jogar Todo no lixo Tudo que tinha Dentro da caixa Eu tirei Lavei a caixa Joguei água quente Na caixa Peguei Aqueci água Esquentei Vervi mesmo E joguei na caixa Por dentro Para poder tirar Bom Então o mel Ele vai ser Mais importante Do que A garrafa de açúcar Pessoal Tem gente dando Isso aqui Para abelha Isso aqui Aí vamos entender Aqui é monossacarídeo Se a gente pegar A sacarose É um disacarídeo Isso aqui é amido Isso aqui é um polisacarídeo Nós não sabemos ainda Eu não conheço Não documento Que diz Amido Isso aqui é fécula Da mandioca Isso aqui vai servir Para alimentar a abelha O pessoal está dando A abelha pode estar morrendo Por conta disso O sistema digestório Das abelhas É diferente do nosso Ser humano Outros animais Consome A fécula Consome Eu faço isso aqui Açúcar Mas onde é que o açúcar Vai ser melhor Vai substituir o mel Jamais Açúcar aqui Pode ter até alguns sais Vitamina Acho quase impossível Proteína aminoácea Certamente não vai existir Apesar de ser um produto De origem vegetal Eu pego esse açúcar Aqui que é o açúcar Não aquele açúcar Aqui é o cristal Não aquele refinado Aquele fininho Mas isso aqui tem aditivos Isso aqui vem de uma empresa Aqui Estou deixando aqui Daqui de perto Esse aqui compro A um real A dois reais e trinta centavos Aí o mel Fica difícil Quanto custa Um quilo de mel Por baixo aí Vinte reais Fica difícil Com Um quilo Que eu compro Um quilo de mel Eu compro Dez de açúcar Esse aqui ainda vai Vai dar Enquanto eu diluir Ele ainda vai dar Um litro Alguma coisa Quase dois litros Porque eu acho Normalmente uma média De um litro d'água Se você está criando Aí vai para os criadores O Paulo Lagoa de Pedras Lá no Rio Grande do Norte Que também tem Perguntado sobre a alimentação De abelhas E eu tenho que dar Essa resposta para vocês Porque eu me propus Fazer esse canal No YouTube já existia Mas postar vídeos É O que que acontece Para a jandaíra A meleta subnito Tem três jandaíras No Brasil Falar só desta Aqui está no semiárido Ela Ela prefere Uma alimentação Mais concentrada Inclusive Inclusive Quando você colocou Lá o seu mel De africanizada Ela deixou Com uma reserva Que esse aqui Já está pronto Qual é o outro erro Que corre demais No criador de abelha A abelha Está passando fome Porque no local Não tem alimento A minha Vocês estão vendo Na prova Até eu mostro Não fica aqui Chutando a X Mostrei O que que está acontecendo Está chegando Muito pólen Agora de manhã Até umas 11 horas Ela entra com pólen Ela está diminuindo A frequência dela De visitar o campo Porque aqui tem Fonte de pólen Aqui próximo E pólen de boa qualidade Então O que que acontece Quando você Joga A garapa de açúcar Lá Ela pode fermentar A garapa de açúcar Outros alimentos Podem usar para abelha Um é o que A garapa de cana Que o pessoal Chama de Caldo de cana Fermenta Dentro de 6 horas Quer experimentar Deixa ele No campo qualquer Pode até Fechar Em uma embalagem Pega aquele Caldo de cana Que você compra Lá no quiosque Lá no Restaurante E deixa ele ali Para ver se ele não Fermenta Se deixar na Enfrigeração Não Mas deixa ele A temperatura ambiente Fermenta rápido Não sei Não fui Não estudo Sobre ele Então Essa Fermenta Quando você hidrata A açúcar Tem gente que dá açúcar Pura para arroz E elas funcionam Desse jeito está aqui Desidratado Também fermenta rápido Botou lá dentro dos potes Fermentou Virou lixo Para abelha Tem gente Existe que não tem Nada de importante Eu acho que sim Eu acho que a abelha Consumiu Mel fermentado Agora Não vira hidromel Hidromel Isso aqui Isso aqui foi uma Estudante de pós-doutorado Está o nome dela Samira Lá da Universidade Federal Reconforto da Bahia No dia 8 9 de 2018 Eu fiz uma visita Ela me deu isso aqui Está aqui Se eu fosse um Pingouço Eu já tinha ido Mas não Está aqui Fazer hidromel Serve um protocolo Não é de qualquer jeito Não Não é só botar água no mel Que vai dar hidromel Não Cuidado com isso Não é assim não Então o que chama a atenção Essa alimentação A outra alimentação Pólen Essa aqui É para as abelhas adultas A abelha adulta Consome isso aqui Ela consome mel Porque ela precisa de energia Essas que tem Eméis É frutose e glicose Frutose maior quantidade Glicose Percentual menor Pólen O pólen Ele não vou nem estar Enrique carboidrato Vai ser carboidrato É o que tem maior quantidade Se fizer uma análise Possui aminoácidos Que eu falei lá no início Quando você fala no mel Proteína Vitamina Sais minerais E ainda tem Concentração de água Quer dizer A não ser que você desidrata E é pouco Provavelmente você vai desidratar 100% Um pólen O mesmo pólen desidratado Agora qual é a dificuldade Aqui do pólen Eu chamo a atenção Se você Criabecil Você comprou o pólen Um apicultor Que cria bem No local Junto às cidades Ela pode visitar No período de carência De falta de alimento Ela pode visitar O nin Indiano Azadiraca Índica O que essa madeira tem Essa planta tem Possui Folhas Flores Lembrando que flores São folhas modificadas Claro que tem outras estruturas Que avançam E caldo e jovem Tem uma alta concentração De uma substância Chamada azadiractina Azadiractina Pode ser extraída Com álcool Solvente de órgão Álcool Tá Azadiractina Ela é tóxica Tem um nível De toxidez elevado Mas eu fiz uma caixa Aqui de Ni 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 de ano Eu fiz uma caixa E a vida está Sinal muito bem Estou me admirando No avanço Que ela está desenvolvendo Faz pouco Dia foi dia 10 Nesse passado Há 21 dias Ela está muito bem A idade da abelha Está super bem Não está bem Não está super bem Então o que acontece Esse poli sim Pode ser Matar abelhas A larva de abelha Porque tem estudo Já mostrando que Azadiractina Tem ação Tóxica Contra as larvas E o poli E por que o poli O poli Ele participa Junto com o mel Poli Mais mel Forma Geleia real Que é o alimento De rainhas E larvas De abelhas Nativas Se for abelha Do gênero Aves As larvas Já são alimentadas Também com o mel Então gente Tem uma certa Confusão Que estão fazendo Aí Que fazem Pessoal Gente Isso aqui Tem estudo Que vai validar Isso aqui Que eu estou falando Se você quer Criar abelha Você tem que ter Todo cuidado Então Por que eu estou Trazendo para esses Criadores Gente Tanto dia Dizendo Eu já tenho Um vídeo Falando Sobre alimentação De abelha Como é que eu faço O que caracteriza Xarope Quando eu coloco Essência Se eu colocar limão Funciona como Essência Não é bem Uma essência Aqui confundir Limão com Especiarias Não Inclusive o Brasil Foi descoberto Por conta disso Uma busca De um caminho Para as índias Uma via Para facilitar As fugidas E o físico As italianas Portugueses Encontraram O Brasil É o que relata Mas não tem Nada a ver Com isso Não vou aqui Entrar em aula De história Em relatos Históricos Mas o limão Ele tem Várias coisas Carboidrato E outras coisas Mas ele tem Ácido cíclico Que funciona Como uma invertase Mas não precisamos Disso Ele tem que pegar Essa cara Para se processar E tem uma coisa Interessante A vitamina C Ela é altamente Ela é destruída Quando ele sai Do limão Você não mantém A vitamina C Por muito tempo Então se você Faz o suco De um filtro cíclico Que é o caso Do limão Você tem que Consumir logo Vai armazenar A geladeira Não Se o teu objetivo É consumir Vitamina C Não Vitamina C Ela oxida Muito rápido Ela perde Sua característica Como vitamina Ela encontra no oceano Ela vai ser transformada A outra coisa Que tem sido Muito apelada É o tal Do HMF Em mês É pouco provável Que você tenha Em mês Nós sabemos Que o HMF Sabemos não Os estudiosos Chegaram à conclusão O HMF Ele deriva De reações Fiscoquímicas Entre Quando Tem participação Principalmente De pressão Temperatura Tá Mas Em mês É pouco provável Qual é o efeito Para as abelhas Não se sabe Não tem nenhum estudo Eu busquei Na internet Não tenha Mas não Encontrei Inclusive eu fiz uma pesquisa Dos últimos anos De 2018 Para 2020 Não encontrei nenhum estudo Falando sobre A ação Sobre as abelhas Então o que está acontecendo A mortalidade De muitas abelhas É por conta De uma coisa chamada Transporte de abelhas Irregular Inclusive foi votada Foi até publicada A diária oficial A nova resolução Do Conama Para a criação de abelhas Uma das coisas Que está lá Apesar de eu achar Tem minhas críticas Mas não vou aqui fazer nenhuma É que não dá Para fazer Do jeito que está Não pode ser criada A abelha Fora o seu local De ocorrência É o que mais acontece No Brasil Tem pessoas criando Inclusive a abelha Virou uma mercadoria Tão quanto Comercializar O açúcar Que eu falei aqui A feca de mandioca Entre outros Virou um comércio Tem gente Que não são criadores De abelhas São comerciantes Então o Conama Cabe aos órgãos ambientais Essa resolução do Conama Tentar dar uma freada Nisso aí Então é isso Eu acho que a alimentação De abelhas Processa para aqui Se você seguir isso aqui Que eu estou lhe falando Eu mesmo Praticamente Eu não alimento A minha composta Porque eu preciso De Energia Ou melhor Essa abelha Precisa de Energia Porque elas Precisa E a abelha adulta Consome energia Então Espero que vocês Tenham entendido Que o vídeo Seja outro Para aqueles Todos os criadores Estavam tendo contato Comigo Já tem mais Dois meses Muitos criadores Pedindo um vídeo Sobre a alimentação De abelhas Consiste nisso aqui